Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa vigésima terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da vigésima segunda reunião pública para aprovação. O dado dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima segunda reunião pública ordinária da diretoria. Sou sr. secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informo que os itens 3, 10 e 14 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, na sequência os itens de 3 a 9. 3 foi retirado. De 4 a 9, 15 e 17. Então, repetindo que os itens 3, 10 e 14 foram retirados de pauta. Passo a chamar o item de número 1, processo 48.500, 21.19, 2014 e 16. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprovação do edital do leilão nº 6, de 2014, ANEL, leilão A-5, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de ração de fontes hidrelétricas, eólicas, solar e termoelétricas. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Pela portaria nº 169, de 2014, o Ministério de Minas e Energia incumbiu a ANEL de promover direto ou indiretamente leilão para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de ração de fontes hidrelétrica, eólica, solar, aí a novidade, e termoelétrica. E as termoelétricas, podendo ser a cavão, a gás natural em si combinado, e a biomassa com o CVU igual ou diferente de zero. Esse será o leilão A-5, de 2014. Por meio da portaria 203, o Ministério aprovou e tornou públicas as diretrizes da sistemática se aplicada na realização do leilão A-5. Em 27 de junho de 2014, a CEM emitiu a nota técnica 64, na qual analisou as minutas dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por quantidade de disponibilidade, bem como as minutas dos contratos de constituição de garantias, que irão compor o anexo 2 do edital nº 6, de 2014. A Comissão Especial de Licitação da ANEL, mediante a nota técnica 11, de 27 de junho, apresentou a minuta do edital do leilão nº 6, de 2014 e os respectivos anexos, e indicou os principais pontos do edital e as alterações em relação às regras de certame anteriores, e recomendou a abertura de audiência pública de 3 a 23 de julho de 2014. E em 27 de junho de 2014, o Ministério encaminhou as notas técnicas referentes aos instrumentos e aos parâmetros do leilão, aos sistemas de conexão elétrica das usinas hidrelétricas, e à metodologia de cálculo índico custo-benefício que, consoante proposta das áreas técnicas, representaram respectivamente os anexos 9, 10 e 13 do edital. É o relatório. Procuradoria. Praça aqui de abertura de audiência pública do leilão nº 6, de 2014, o leilão de fontes alternativas a menos 5, e também de fontes hidrelétricas. A previsão normativa desse leilão está no artigo 2º da Lei nº 10.848, combinado com o artigo 3º-A, inciso 2º da Lei nº 9.427. Matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também nº 9.427. Procuradoria examinou a minuta de edital sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O artigo 19 do Decreto 5.163, de 2004, delegou ao ANEL a promoção, direta ou indireta, de licitação na modalidade de leilão para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do sistema interligado nacional, observando as diretrizes fixadas pelo Ministério. Os editais e os leilões previstos nos artigos 19 são elaborados pela ANEL, observadas as normas gerais de licitação e de concessão e as diretrizes do Ministério, contendo, entre outros pontos, objeto, prazo e minuta dos contratos de compra e venda de energia, incluindo a modalidade contratual adotada e a indicação das garantias financeiras a serem prestadas pelos agentes de distribuição. De acordo com a nota técnica 64 da CEM e com a nota número 11 da Comissão de Licitação, ambas de 2014, as minutas do edital do leilão número 6 de 2014 e dos CCARs constantes em seu anexo 2 foram elaboradas com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério, por meio da portaria 514, número 169 e 203 de 2014, e nos modelos adotados no leilão 10-2013 e no último edital para a contratação de energia de novos empreendimentos publicados pela ANEL. O MMA indicou que, para o leilão A-5, os empreendimentos hidrelétricos com potência instalada superior a 50 MW, apresentados na tabela 1, que diz respeito a Apertadinho com 139 MW, Ecilândia com 87,10 MW, Foz do Piquiri com 93,20 MW, são os três empreendimentos hidrelétricos que agora são denominados Caso 1. E conforme as composições das portarias 169 de 2014, o leilão A-5 de 2014 observará as seguintes diretrizes. Será realizado em 12 de setembro de 2014, serão negociadas CCARs na modalidade por quantidade com prazo de suprimento de 30 anos para empreendimentos hidrelétricos e CCARs na modalidade por disponibilidade com prazo de suprimento de 25 anos, diferenciados por fontes para empreendimentos de geração a partir de termoelétrica, cavão, a gás natural em si combinado e biomassa com CVU igual ou diferente de zero. E CCARs na modalidade por disponibilidade com prazo de suprimento de 20 anos, diferenciados por fontes para empreendimentos de geração a partir de fonte eólica e solar. Ocorrerá em 1º de janeiro de 2009 o início de suprimento da energia vendida e será de 10% o percentual mínimo da energia a ser destinada ou a CR pelas novas UHS com potência inferior ou igual a 50 e pelos projetos de ampliação da PCH ou de UHE existentes ou aqueles de que tratam o artigo 2º do parágrafo 7º da lei 10.848 e de 70% para projetos como nova UHE e de 70% da garantia física de empreendimentos para o produto disponibilidade. Destacam-se a seguir as principais alterações em relação às registrais anterior. Primeiro, o prazo para a entrega dos documentos de aplicação foram reduzidos de 20 para 15 dias úteis e o prazo para a entrega dos documentos de constituição das sociedades de propósito específico foi alterado de 15 dias úteis após a adjudicação para 90 dias corridos, contado da data de realização do leilão. Conforme a CEL, tais modificações precisarão tornar ágil o fluxo de informação e favorecer a expedita realização dos eventos após a realização do leilão. Outra modificação é que a vigência das garantias de participação foi ampliada de 5 para 10 dias úteis após a data estimada para a aposta da garantia de fiel cumprimento. Consoante registrado pela CEL, na nota técnica nº 11, a ampliação da vigência objetivará facilitar a gestão das garantias na fase de recebimento e validação das garantias de fiel cumprimento e de devolução das garantias de participação das empresas que negociaram energia no leilão. Sobre CCRs por quantidade e disponibilidade, anexo 2 do edital, que são integrantes, Em relação aos contratos, destaca-se que as minutas elaboradas pela CEL são bastante similares à do primeiro leilão a menos 5 de 2013. A área técnica informou que os CCRs, a serem negociados no leilão a menos 5 de 2014, deverão conter clausas de potências associadas à energia contratada, específicas por fonte, de forma que a potência associada será igual. A disponibilidade máxima contratual da usina termoelétrica com CVU diferente de zero, a disponibilidade mensal declarada pelo agente gerador considerando a proporção de energia contratada em relação à garantia física da usina termoelétrica com CVU igual a zero, e a 0% da energia contratada não sendo a potência gerada considerada recurso do vendedor para usina eólica e solar, e a 150% da energia contratada para empreendimento hidrelétrico. E foram elaborados minutos de CCR diferenciados por fonte. Então nós temos produto hítrico, gás, natural, cavão, biomassa, que o CVU igual a zero, maior que zero, para fontes eólica, tudo isso visando representar a especificidade de cada fonte de geração. Dessa maneira, a comissão de licitação da ANEL recomendou a abertura de audiência pública pelo prazo de 20 dias para acolher subsídios adicionais ao aprovar o edital de leilão nº 6 de 2014, justificou o período reduzido para a audiência pública em razão dos eventos intermediários previstos no programa do certame e da fixação da realização do leilão para 12 de setembro nos termos da portaria 169 do Ministério. A comissão de licitação da ANEL entendeu ainda pela não aplicabilidade ao caso da norma de organização ANEL nº 40, que impõe a prévia elaboração de análise de impacto regulatório, haja vista que a elaboração de editais de leilão se encontra vinculada às diretrizes fixadas pelo poder concedente. É o voto, passo a leitura do dispositivo, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.21.19.2014.16, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 3 a 23 de julho de 2014, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do edital de leilão nº 6 de 2014 e de seus respectivos anexos. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a editoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 3 a 23 de julho de 2014, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do edital do leilão 06 de 2014 e dos respectivos anexos. Próximo item. E aí E aí